Continuando aqui pessoal, voltamos aqui na mesma noite misteriosa que eu decidi gravar com meus pais acordado né Estou muito em choque porque eu acho que eles estão escutando tudo que eu tô falando, meu Deus do céu Por isso que eu estou aqui muito e altamente em choque, então vamos fingir que nada tá acontecendo né Na última parte nós fizemos uma missão principal e altas missãozinhas secundárias né Gente, onde vocês vão? Missãozinhas secundárias, mas que tudo tem a ver com anime né Então, de boas, muito das horas, tô gostando Sorte-me Por enquanto esses soldados aqui são todos fraquinhos de boa né Não me metranque vagabunda Tomei na saia cadela Tomei no pé maldito Gêmeo peido Não dá pra ouvir o barulhinho do vento Mas tá um ventinho muito misterioso e satânico Ó, tem as flechinhas então Quando você se perder, dá uma olhada nas flechinhas pra você achar o caminho Olha, facadinha né, maldito Sorte-me Morreu na hora Golpe Supremo Tacou bomba E aí, que maléfico Estou amando muito esse joguinho Esse joguinho é muito lindo, mas poderia ser melhor né Triste Ai, vagabundo investigador supremo O porretão O maligno do cão Sinta Nameruna Nameruna Não os ouve de mim desgraçado Tatamikakimasu Tem um jeito de quebrar essas barreiras que eu me lembro Ou talvez não Tem sim Só que não Esse gema Teroxa Quebrou os pés Virou farinha no ar Olha aí Que isso? Uma comidinha Olha, tem um boi aqui Quando o Kaneki não Tava se acostumando ainda A virar Quando ele virou ungu né O pessoal da Anteiko Dava esses pacotes de carne Pra ele comer Só que a primeira vez Que ele pegou esse pacote Ele não conseguiu comer né Ficou totalmente em choque Aos poucos Que ele foi se acostumando Mas ele aprendeu a comer na marra né Aprendeu a comer do pior jeito Porque ele não queria virar um monstro né Não queria perder a humanidade dele Então aqui não tem mais nada Olha Pra que subiu a escada né Vamos pular Tomei o pé maldito Caiu de nuca Sempre que você pular Você pode apertar o botão Pra ele fazer esse golpe Caiu de lugar alto Quer dizer né A estamina ficou infinita ali ó Por um tempo Um período curto Você pode usar muito usavelmente Pena que dura pouco Cintas desgraçadas Morreram na hora Caralho tomei fogo no dente Maldito que me olhando Me me trancando Irei me subir Frio Frio Caiu na hora Vai tomar pelas saias Desgraçado Tomei na bunda Tomei no pé Tomei na orelha Tomei na cara Tomei na garganta Gema muito Caiu de nuca Tem algum vagabundo Me metendo numa trancada Aqui Quem tá aqui Ai meu Deus Aqui em cima Esses capetas Olha Ó Desculhidos das horas Pô Não cai não Filho de uma lesa Suba tudo Tudo das horas Está aqui Agoniano Gêmeo chorou Peidou Por aqui meu Deus E agora Para onde Irei Caminho secretamente Misterioso Outro Investigador Supremo Essas músicas Eu acho que me dá Zora Chicotinho do satanás Não é? Han Goroshita Tomei na garganta Gêmeo peidou Trouxa Sentiu a dorzinha? Rebole maldito Oi tem uma raiva Desses capetas Que fica atirando Tome vagabundo E o cara morreu? Morreu Gêmeo muito Morreu? Ah tá Chicera é o mesmo Cara que tinha ressuscitado Vagabundo Diz de caminhão Dois boi Tá porra Olha Isso quebraçou tudo Trouxa De baixo De baixo pela saia Super observação maligna Não tem nada Não tem nada né Ai E agora? Vai ter um caminho bloqueável Tem que subir será? Onde será que fica a saída? Vixe Do coelho com o naroca Trouxa Trouxa Está totalmente viciado Uma série E nem sei Que seria Faz muito tempo Que eu não assisto série A última que eu assisti Foi The Walking Dead Mas parei de assistir Na verdade Assisti eu e ele Junto né Mas aí Acabou ficando Escrota demais Os caras inventam As coisas nada a ver E nós paramos de assistir E agora meu Deus A saída é o Adoco Por aqui será? Aqui Vamos por aqui Será por aqui mesmo Vagabundo Tem certeza? Se fosse você Eu pensava duas vezes Tomei fogo na cara Tomei bomba Não me metranque Maldito Não me zoe Toma Ó o zóio Satanás puro Estralou o dedo Muito lindo Tome de quatro Rebole Trouxa Ixi Sumiu antes de morrer Um bequinho misterioso Não dá pra entrar Não me desce que medo Sinta prostitutinha Quebrou o olho A outra vaga Quando morreu Então Deu save Esse menos Que satanista Caralho Olha só O senhor Koma O senhor Koma É o líder dos macacos Malignos diabólicos Não lembre se dá pra jogar com ele Ai meu senhor Caralho Caralho Que apelação da porra Essas vagabundas Ai meu senhor Do céu Uma putinha a menos Tomei na cabeça Vou pegar minha comida Trouxa Fugir-me Esquivei-me Tá porra Vagabunda correndo Rapidamente Parecia um Naruto Correndo Com os braços pra trás Sinta maligna Bem no estômago Prostituta Desgraçada Caralho Puta do porrete Do cão Se lascar pra lá O senhor Koma Ele tem a Kagone dele É o Bikaku Que é o rabo Gostou Vagabunda De tomar Porrada no estômago Desgraçada E agora Do Koei Kunderoka Deixa eu tomei Essa carne das horas Não posso mais E lá em cima Não tem nada Creio que não tem mais Koma-chan Olha que das horas Concluído Falta só esse boi aqui O rabinho Essa aí é a Kaya A líder dos cachorros negros O Koma é o líder Dos macacos E a menina É o líder Dos cachorros Vamos lá Mas tem que chegar Até ela Eu lembro disso Isso tem no anime O Kani Que passa aqui Pela cidade Porque ele tá Indo lá no distrito Que a CCG Tá invadindo E aí ele Ajuda o Koma Que nós ajudamos agora E a ajuda é a Kaya também Irimi Kaya Irimi Irimi-san Olha das horas Esse Nara Eu acho muito bonito Apesar de ser simples Eu acho muito legal Sabe Pena que não dá pra ser Muito explorativo Não dá pra entrar Em vários bequinhos Não dá pra entrar Mas eu acho muito bonito Esse Sinara assim Simples Mas muito metropolitano E das horas Muitos inimigos aqui Preciso ir logo Os caminhos da CCG Cadê a boca Vá para a localização De Kaya Ai meu Deus Tempinho Tempinho me lembra o que? Caí na hora Tempinho me lembra o que? Residente Muito postisticamente É impossível né Todo jogo que aparece Uma missão de tempo Não tem como não lembrar De Residente né Davi foi o primeiro jogo Assim do mundo Que foi lançado Que teve aquelas missões Malignas com o tempo né Que todo mundo Ficava em choco na hora Desculpa seus trouxas Mas eu tenho que ir embora Mirimi-san Te achei vagabundinha Cheguei Não fique sofrendo cachorro Olha Vixe Ai meu Deus do céu Gema Esse capeta é rápido Han-Guroshida Tomei na garganta Piranheiro Nossa Essa outra especial ali Já matamos carai Ah É o caco né A asinha dela E aí sabe Oh Caneki Ficou totalmente massacrada Sumiu do nada Eles não sumem do nada Assim tá pessoal Não 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 pensem que isso acontece Porque isso não acontece É só no jogo mesmo Ainda bem né Já pensou Teletransporte É saiadinho agora Essas porra E ficar escroto Autos saves Estou amando Tsuki com a mano Vixe Não gosto dessa parte É o Amon agora Vai tomar Olha só Eles estão lutando Eles estão lutando contra a coruja Lá no teto De um prédio Olha quem chegou O Amon de novo Vixe Vixe O coração até pega fogo nessa hora Puta que pariu Puta que pariu Nossa eu lembro que eu fugi tanto dele Que até matar ele Eu fugi demais Fiquei andando Fiquei andando Fugindo Me esquivando Porque antes eu não sabia jogar muito longamente Muito patisticamente Eu fugi pra porra hein Puta merda E vou fugir mais Não se esquive maldito Tomei na bunda Olha o tantinho de energia que te arrancou Vai se lascar Esse jogo é muito roubado Eu sou muito massacrado Sinta Navalhamento Maldito Navalhamento Quebrou os pés Filha da puta Puta prostituta Meu Deus do céu Que medo Ah ele tava no especial ainda Me massacrei totalmente Dá mais aqui que eu Vou me fugir Vou me morrer Vou me morrer Foge Kanek Fuge Kanek Fuge Kanek Isso que eu fiquei fazendo Faz a sugestão Esse desgraçado Me deixe passar Que eu quero salvar meus amigos Seus filha de piranha Tomei dano na mente Fugirei putisticamente Arete o Ananyo Pareceu o símbolozinho da CCG Em cima Especial Me fudinho Trouxa Erraste Viadinho Me esquivei Me secretamente Esse jogo está putístico Quebra a defesa Maldito Tomei na saia Cinta Rebole Gema Chore Olha só que das horas Bem na nuca Quebrou as bundas Eu sou um capeta Muito maligno Dos quatro braços Caraca Que coisa das horas Não sei Nem o que eu tô fazendo Mas Freneticamente Diabolicamente Ai tomei dano Eu ficava fugindo Até o meu sangue recuperar ali Aquela parte vermelha Sabe Isso que eu fazia secretamente Está acabando Ali não tem saída bosta Me esquivei mesmo Brincando de pega Pega na rua Tomei no dente Tomei na mente Acabou a estamina bosta Vem a trouxa Merda Tome piranha Caralho Caralho Não especial Porra Você não vai morrer não Desgraçado Toma fila da puta Putinha desgraçada Deu até bug na TV Quebrou Aqui ele fala que ele quebrou a Kinky Que era do pai da Akira Que quando ele morreu ele queria Que o Amon usasse ela Então quebrou a Kinky Na luta com o Kaneki Se eu não explicar isso Vai ficar sem sentido O cara falou Eu quebrei Mas quem não assistiu o anime Não vai entender nada Essa fala Então é isso mesmo Sofreu Negocinho chato Tomando cachaça Aí ele volta pra Anteiko Anteiko já tá toda destruída Ele encontra um amigo dele lá Melhor amigo e único amigo dele O Hide Amigo de infância né Muito triste Muito triste Muito e vagabundisticamente triste Kaneki perdeu o pai Quando ele era bem criança E a mãe dele morreu de tanto trabalhar Também quando ele era criança Ele e os cara machucou ele né Levou um golpe do Gu lá E sofreu Ele tava Ele até arrumou um emprego De entregador né De motoboy lá na CCG Pra poder ficar perto do Kaneki Pra poder descobrir mais Sobre um jeito de ajudar ele né Porque desde o começo ele já sabia Que o Kaneki tinha virado Google O bichinho é a Livona Está chovendo Começou uma chuva de tarde aqui hoje Muito maligna e ainda está chovendo Hiden nessa parte Tá vazando muito sangue Não vai não Muito triste Queimou a Anteico né Tacaram fogo lá os malditos Ah não Essa parte é muito vagabundística Esse aqui é o investigador mais forte Que se tem aqui nessa bosta Né O Arima Muito maligno É o anjo da morte da CCG Apelido lindo Eu vou encerrar aqui pessoal Só vou acabar a ceninha E isso eu não tenho na anime tá Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço Fui embora e chegue Tchau